Fala pessoal, vamos aqui para mais uma aula do nosso curso de Revit E nessa aula eu vou estar mostrando aqui pra vocês Como eu havia prometido aí, como inserir os materiais Dentro de nossas paredes Só pra recapitular, a gente já tem aqui os três elementos do nosso aparelho O revestimento do lado externo, a estrutura com 10 E o revestimento do lado interno, beleza? Então vamos inserir agora o material do revestimento do lado externo Clica aqui na opção do lado de por categoria Você dá um clique com o botão esquerdo do mouse E automaticamente ele vai mostrar pra vocês o navegador de materiais Observem que aqui do lado esquerdo já tem diversos materiais prontos, tá? Materiais já foram configurados Então a gente vai aprender a inserir um material já configurado E depois a gente vai aprender a criar um material do zero, beleza? Então clica aqui na opção de pintura, acabamento branco Se você quiser renomear, olha o pulo do gato Clica com o botão esquerdo e vai lá em renomear Então você poderia botar a pintura branca Um exemplo, nota que ela desceu porque ela fica em ordem alfabética Em seguida, clica na opção utilizar a parte de renderização Isso é bem importante pra ela poder atualizar o RGB da cor lá da pintura que foi escolhida E aqui na opção de padrão de superfície é uma rachura que vai ser apresentada pra você No plano tridimensional Então dá um clique nela com o botão esquerdo E escolhe aí como você gostaria de representar Vou clicar por exemplo aqui em alvenaria Aqui no padrão de corte já vai ser um padrão de rachura também Para visualização da sua parede em corte, tá? Então vou escolher a mesma aqui de alvenaria Pronto Aqui na opção de RGB você poderia estar trocando a cor de sua rachura Então vamos supor que eu queria vermelha Então você poderia estar atribuindo a cor da rachura vermelha Se você quiser estar trabalhando com preto, volta pro preto e dá um clique em OK Beleza? Tudo configurado, dá um clique em OK E automaticamente observe que a pintura branca já foi inserida no seu material E se você não sabe se é do lado externo ou do lado interno Basta olhar aqui pra cima A pintura branca tá mais próxima do lado externo Então essa vai ser a face externa de sua parede Vamos aqui agora para criação de um novo material Então clica de novo e na opção de materiais será aberto o menu E agora clica nessa bolinha aqui onde tem criar novo material Então você dá um clique com o botão esquerdo do mouse Automaticamente será aberto aí padrão novo material Observe que o slot está vazio, tá cinza Então você vai fazer o que? Primeiro vai renomear Clica com o botão direito, renomear E coloca aí cerâmica branca Então coloquei cerâmica branca Mas notem que não é porque eu coloquei o nome que automaticamente ela vira cerâmica branca Você tem que fazer o que? Trazer a textura para cá Então vamos lá Clica no menu de aparência Depois vem substituir este recurso E tcharam, tcharam, tcharam Automaticamente será aberto aí o navegador de recursos Com o navegador de recursos aberto Você vai ter que escolher agora qual material você vai estar aplicando Então observem que Aqui do lado, pessoal, eu tenho todos os materiais em ordem alfabética Mas fica difícil de você estar localizando Então o primeiro pulo do gato é o seguinte Clica aqui nessa setinha Que automaticamente ele vai mostrar os tipos de material Clica na opção de cerâmica E automaticamente você consegue visualizar os tipos de cerâmica dentro do Revit Ah Diego, mas achei pouco Calma, vamos aqui na outra biblioteca Dá um clique novamente e vem em cerâmica E aí você consegue ter mais opções Diego, tem como baixar outros tipos de cerâmica? Outro tipo de revestimento? Tem! E a gente vai aprender nas nossas próximas aulas Mas tem calma Como é que a gente insere essa cerâmica branca? Com o mouse em cima dela Vem aqui, ó Substituir esse recurso Se liga no pulo do gato Então você dê um clique O que que acontece? Automaticamente, quando você fechar o menu O seu revestimento será atribuído no seu projeto Observem aqui que a cerâmica branca já foi escolhida Então volta para a opção de gráfico Habilita a utilizar a parede de renderização Não esquece isso Não esquece Sempre tem que estar ativado Vem na opção de padrão de superfície E escolhe aqui agora um revestimento de cerâmica Uma hachura cruzada Pronto Feito isso, vamos no padrão de corte A gente poderia estar inserindo um outro tipo de hachura E se quiser atribuir uma cor, vocês já aprenderam como é que faz Dá um clique em OK E voilá automaticamente Nosso material já foi aplicado Vou dar um clique em OK OK novamente E quando você visualizar seu projeto aqui na vista 3D Observe que automaticamente seu material já foi inserido De um lado cerâmica E do outro lado alvenaria pintura branca Para rotacionar, botão shift pressionado E scroll do mouse e a bolinha E os dois de maneira simultânea Beleza? Na nossa próxima aulinha pessoal Vou mostrar para vocês como é que você aplica Esse material que foi feito para essa parede Em todas as demais E a gente vai partir para mais um exercício Onde você vai configurar a sua própria parede Então, espero você na nossa próxima aula